Segundo a pesquisa, os paranaenses parecem menos românticos do que em anos anteriores, com os piores índices registrados este ano e no ano passado desde o início da série histórica em 2016. Apenas cerca de 47,1% dos paranaenses planejam presentear os seus parceiros no Dia dos Namorados em 2024. A pesquisa trouxe que de 2016 para cá houve uma queda significativa na intenção de presentear essa data do Dia dos Namorados. E o principal motivo é por não ter um namorado, não ter um companheiro. A maior parte das pessoas informaram através da pesquisa esse um dos principais motivos. Segundo, principalmente as mulheres costumam não comemorar a data. E terceiro, a condição financeira. Então, pessoas desempregadas ou condições financeiras um pouco mais críticas, digamos assim, acabaram não respondendo o que não presentearão por esse motivo. Conforme demonstram os dados, os homens são os que mais presenteiam no Dia dos Namorados. E neste ano serão 50,6% ante 44,1% de mulheres. Além disso, tanto a intenção de compra quanto o valor que os consumidores planejam gastar com os presentes diminuíram. O TIC de médio teve uma leve queda com relação à mesma pesquisa do ano passado, cerca de 3%. Hoje, o valor está em 157 reais. E os principais presentes que os entrevistados nos repassaram é perfumes e cosméticos, superaram pela primeira vez roupas e calçados. Também joias e bijuterias. E jantares românticos são as principais opções de compras nessa data. 17,9% dos paranaenses que responderam à pesquisa vão comprar o presente para o namorado ou para a namorada nos dias que antecedem a data comemorativa. Uma oportunidade para o comércio e os estabelecimentos aumentarem as vendas nesse período. Ângelo Neto, consultor do Sebrae, compartilha orientações para os empresários impulsionarem as vendas neste momento. Vou apostar em kits, em cestas, com produtos de bem-estar, cosméticos, perfumes. É trabalhar com a equipe de venda também, para atender tanto no presencial quanto no online. E principalmente gerar uma boa experiência para esses consumidores. O que eu quero dizer com experiência? De repente, aromatizar a embalagem, colocar uma flor, de repente, é uma boa. Até porque a gente tem que considerar que não somente os namorados que acabaram de se conhecer vão se presentear. É uma data que as pessoas tendem a se presentear, mesmo que elas já são casadas há mais tempo. Então, gerar uma boa experiência é uma boa para que você consiga finalizar esse cliente para novas compras futuramente. Legenda por Sônia Ruberti